Estou aqui na propriedade da D. Maria Júlia, no município de Muzambi. É, Córrego da Prata e Patrimônio. Córrego da Prata, zona rural de Muzambi. A senhora sempre trabalhou com roça? Não, eu caí de paraquedas na roça. Sério? Sério. Eu falo assim, a vida foi me conduzindo. Sei. Na adolescência eu trabalhava num escritório de contabilidade, então me formei em contabilidade. Aí casei, fui morar na roça. Aí por não ter nada que fazer na roça, eu não era da roça. Minha família não é do café. Aí comecei a fazer cursos. Fiz curso de estilista. Virei estilista de noiva. Estilista? Estilista de noiva. Nossa. Durante 14 anos eu fiz vestido de noiva. Não acredito. É. Aí fiquei viúva. Ah. Aí tive que assumir. Por quatro anos eu ainda tentei conciliar o meu trabalho no ateliê com a roça. Mas aí eu vi que eu estava ganhando um lugar e perdendo no outro. Aí resolvi ficar só com a roça. Aí fiz curso de técnico em cafeicultura. Olha. E estou aí. Mas a senhora, então, vamos dizer, não era do meio, então? Não. Não é. O que você gostava também de me encher com o roça? Assim, meu pai e meus irmãos eram da pecuária. Sim. Então eu gosto tudo. Eu tenho um grande amor pela pecuária. Mas o café eu aprendi a gostar quando foi necessário. Ah, foi meio que, assim, de repente. De repente. Para poder dar sequência no negócio, aí a senhora teve que assumir. Tive que assumir. E teve que aprender, então, meio que... É. Aí essa propriedade aqui eu não tinha, não. O que era da gente, já do meu marido e tudo, era em Nova Resende. Ah, na outra cidade, então? É, ali aqui foi eu que comprei. Sim. Aí eu continuo tocando lá e aqui. Ah, entendi. Mas só então é de Nova Resende. Sou de Nova Resende. Ah. Mas então, depois que a senhora sumiu aqui, você sentiu muita dificuldade, chegou, pensou em desistir? Um, várias vezes. Sério? Difícil demais. É? Aham. Mas a senhora acha que é pelo fato de não conhecer, ou de ser mulher que está tomando frente, ou porque o negócio mesmo é difícil? Não, é porque aumentou muito a minha responsabilidade, né, porque aí eu tive que continuar tomando conta de lá, não podia deixar lá, né, e aí eu acho que aumentou muito o meu serviço e a minha responsabilidade. Foi muito difícil. É? É. Mas as coisas melhoraram ou você ainda tem, ainda está ajeitando? Ah, continua difícil, mas... Com relação a administrar essas coisas, os sítios. É, aí... Porque, assim, é muito pedaço pequeno, sabe? É? Muito... Não é... A realidade de todo mundo de Nova Resende é essa, é muito pedaço pequeno, não é tudo concentrado em um lugar só. Isso dificulta, então, lógico. Dificulta muito. A logística, tudo. Mas sempre mexendo com café, então... É café e gado de corte. Gado também, né? É... Aqui só mexe só com café, mexe por corte. Aqui tem um pouquinho de gado também. Também? É. E só tem filhos? Eu tenho duas moças. Hoje a mais velha está com 22 e a mais nova está com 17. Quando eu fiquei viúva, a mais velha tinha oito e a mais nova tinha cinco. Nossa, pequenininha. Era pequena, então. É, bem pequena. Agora a mais velha já está me ajudando. Ela está fazendo zootecnia. Gosta muito do gado de corte e ela já me ajuda nessa parte. E a mais nova não gosta de roça, não. Não quer nem saber, passa longe. É, ela está indo para o ramo da beleza, da estética. Ah, é? É, empreendedora, muito dedicada, mas gosta da estética. Então, de roça ela passa longe, então. Mas e agora aqui com a geada, já teve problemas? Tive, eu tive problema em oito hectares. Oito, mas chegou a danificar totalmente ou só? Ah, totalmente. Eu estou pensando até em arrancar. É? Ué, é muito aconchegante. É bem, vamos dizer assim, típico, né? É um... Tudo lembra a mesma coisa de roça. Uma mesinha. Legal, gostei. A senhora mesmo que teve a ideia de... Foi. Aqui era uma casa de funcionário. A senhora me adaptou, vamos dizer assim? É, transformei aqui na... É, ficou legal. É esse um barinho, uma salinha de prova. O que é isso aqui? É uma sala de prova. Para a gente ver a qualidade do café. Ah, a senhora faz isso também? Faço. Uma senhora que prova? Isso, eu torro ali as amostras. Ué? E depois a gente prova. Bom, mas então a senhora é entendida do assunto aí. Até estou com umas aqui para me provar à tarde. Eu só podia explicar para mim como é que funciona assim? Pelo menos basicamente, porque eu não sabia que a senhora... Eu ouvi falar que não é qualquer um que sabe fazer isso aqui. A gente faz curso, né? Mas é a prática que leva à perfeição. Eu estou longe ainda. É? É, estou treinando. Ah, o curso que a senhora fez é para isso? É, fiz curso do Senar. Que é degustação? Degustação. Fiz curso do Senar. E esse curso é para classificar o café? Classificar. Aí aqui a gente torra a amostra, né? De 100 gramas. Torra aqui. Mói. E depois a gente faz a prova. Mas tem que... Então você falou 100 gramas porque tem que ser 100 gramas? É, a gente... Não, não tem que ser 100 gramas. A gente torra... Isso aqui eu vou dividir em 6 xícaras. Vai ser 6 xícaras cada. É, mas é o mesmo café ou tem que cada um é um tipo? Não, cada café é um mote. Esses são os fermentados que eu fiz. Como assim? Tem café fermentado? Fermentado. Como que eu nunca ouvi falar de café fermentado? É, a gente põe o café na bombona de 200 litros. Você pode usar uma levedura ou não. E deixa ali por várias horas. Aí você vai monitorando temperatura, cheiro. Ah, é? É, aí depois você seca no terreiro. E depois você vê o que que deu. Pode dar um café bom. Mas pode acontecer de você estragar o café também. Devido a quê, por exemplo? Não, a oxidação, às vezes dá uma fermentação ruim. Pode acontecer. Então tem que depender da sorte, então, se eu entendi bem. É, tem os protocolos que a gente tem. Tem que seguir, mas mesmo assim ainda corre o risco. Corre o risco. De perder, vamos dizer assim, o café. Ou de não dar uma qualidade ideal. O risco de você perder é maior do que você ganhar. É? É. Nossa. É bem complicadinho. Então tem que ser um... Tem que entender, então, bastante do assunto. Porque o risco é grande, né? É. O que que você está falando? O provador? O provador tem que comer maçã. Mas é por causa da degustação? É, para neutralizar o paladar. Ah, aí, ó. Agora, sabe o que que já ouviu falar? A pessoa que faz degustação é que não pode, primeiro, beber e tomar bebida alcoólica. Isso. Mas isso é na vida toda ou é só umas horas antes, vamos dizer assim? Ah, é umas horas antes, né? Mas se a pessoa normalmente consome, ela consegue fazer a degustação com qualidade? Ela consegue, sim. Ela sabe, né, das horas, assim, quantas horas ela tem que ficar sem beber. O fumo também é a mesma coisa. Ah, o fumo, eu acho que prejudica mais. Prejudica? Aham. Então, você tem um protocolo aí, uma série de, vamos dizer assim, exigências para fazer, para poder... Mas eu aqui, no meu caso, eu provo só os meus lotinhos. Então, eu não sou profissional. Ah, não faz para outros, para terceiros também? Não, para outros não. Eu só provo os meus mesmo. Mas o que a senhora classificar aqui é aceito no mercado, vamos dizer assim? Não, eu provo, mas eu sei que lá fora pode correr o risco deles... Ah, dá um outro resultado. Dá um outro resultado. Ah, é? Aham. Eu estou aprendendo, estou treinando. Ah, entendi. Mas por que você resolveu fazer, então, essa prova? Por gostar. Se qual é o risco? Para acompanhar, para ter um... É. Porque... Perfeiçoar? É, aí eu sei o que eu estou mandando para o mercado. Porque a maioria do café da gente vai para a cooperativa. Sim. Então, a cooperativa, ela trabalha mais com um commodity. Aí, aquele lote diferenciado, que eu vejo que tem um potencial, eu tenho um outro mercado para ele. Ah, entendi. Porque se eu mandar esse slotinho embolado para a cooperativa, eu posso deixar de ganhar. Vai meio que desvalorizar, vamos dizer assim, o trabalho que vocês têm aqui. E o que a senhora acha que ele pode valer, então, vamos dizer, no mercado. Isso, isso. Ah, entendi. Então, você tem uma noção bem próxima... É, é uma noção do que eu estou previsando. Daquilo que a senhora deseja também do seu café. Isso. Vamos ver se tem de abuticaba aqui. Vamos ver aqui. Nossa, mas está tudo... De ontem para cá. Ele estava mais carregado ontem? Estava, mas essas que estão murchas aí ontem, elas estavam boas. Olha, os passarinhos, pior de tempo, hein? Não está aí, tia. Aí, aqui, a gente tem uma movimentação muito grande, porque tem que estar liberando o terreiro para os cafés que estão chegando da lavoura, né? Porque a máquina colhe uma quantidade grande por dia, então... Ah, vocês usam máquina também, né? Para colher. É, a máquina está lá em cima. Esse aqui é o que veio lá da lavoura, esse caminhão? Esse veio lá de Nova Resende. O homem traz café de lá para cá? Estou trazendo. É? E vale a pena? Sabe o que é? Nova Resende é um lugar super diferente de tudo que você já viu. Ué? Nova Resende é uma cidade muito dividida em pequenos produtores. Então, a mão de obra lá é muito difícil. Aí, o que eu pagaria para um terreireiro lá, era mais caro do que o que eu gasto com combustível para trazer o café para cá. Ah, esse é o lote do café fermentado que você comentou? A gente analisa, a gente vê o brix, tem que estar com o brix alto. Então, não é com qualquer café não, ele é bem escolhido mesmo. Esse brix aí, como está a situação? O brix é o teor de açúcar. Ah, é? Esse aqui estava com 29. Mas qual que é o ideal nesse caso aí? Ah, de 20 para cima. Terreiro suspenso. Deixa eu ver aqui. Mas por que? Está despoupado? Tem que ser? Não, pode ser natural também. Esse é um outro lote fermentado. É? Mas só que a única diferença é que... Esse foi despoupado. E está num terreiro suspenso, vamos dizer. E aí a gente despoupa sem água, para não tirar o mel do café. Ah, nesse caso tem que manter o mel, né? Porque tem jeito que tira, né? O mel para secar mais rápido. Para outras finalidades. Aí ele fica no terreiro até atingir os 11%. Isso, é, de 11 a 12, né? Para poder... De umidade, né? Isso, esse aqui já está pronto. Ele já está com 11. E como que é que funciona? Explica para nós, hein? É... O processo. O café chega da lavoura. Hum. Você tem a opção de fazer ele com casca natural ou despoupado. Esse aqui é com casca. Aí a gente passa no lavador para separar o boia. Deixa só o cereja, não pode ter verde. O boia aqui é o café mais maduro. É, o mais seco. É. E aí você põe na bombona, põe a levedura. Esse vai ficar 120 horas. 200 litros em cada. 200 litros. Não cabe nesse aí. Esse coisinho, o que é isso aqui? É uma válvula de... Ela chama Arlope. É para mostrar que não está entrando ar. Você está vendo? Está só saindo. Não está entrando nada de ar lá dentro. Porque o processo de fermentação é isso. Não pode ter contato. Aí você tem que ficar monitorando a temperatura e o odor. Só que eu só posso abrir depois de 48 horas. Aí abre nesses... Ah, coloca aqui depois de 48 horas. Aí eu começo a abrir para ver a temperatura. Se estiver esquentando muito, está errado. Aí você já pode cortar, já pode levar para o terreiro que não deu certo. Aqui é que fica o gado. Ah, vai pôr no piquete? É, vou fazer uns piquetinhos irrigados aqui. Nossa, mas é sacia. Como é que você está fazendo para tratar? Está tratando? Está pôr no silo todo dia e à noite. Tem que ser agora. Aí a palha do café, eu jogo tudo ali. Aí à tarde o gado sobe, põe um trato para o gado. E o gado vai ficando em cima dessa palha, decompondo, sortando esterco. E volta para o café. E volta para o café. Ah, muito bem. De hora em hora costuma mexer café aqui? Ah, quando dá sim. Quando dá, né? É, mas pelo menos umas cinco vezes por dia. É, né? É. O que você faz aqui, mano? Na fazenda aqui da Maria Júlia. Aqui nós trabalhamos de tudo, né? Nesse lugar aqui é o quê? Aqui é a máquina de descascar o café. Aqui é a máquina onde nós descascamos o café. Nós limpa ele, né? Você que pilota essa máquina? É, eu que sou o operador dela. É? É. Você vai ligar ela agora? Ah, agora eu vou mostrar como é que ela funciona. Então vai lá. Manda bala aí. Manda bala aí. Vamos lá. Aqui ela está saindo da tulha, seca, ajudando nessa bandeja aqui, essa bandeja ela joga no peneirão, que chama baiana, né, no peneirão ela vem, ela desgasta lá em cima primeiro, cai no peneirão, e aqui ela escolhe o papelão, limpando, aí já sai tudo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.